Eu peço perdão àqueles que eu prejudiquei nesta ou em outras vidas. Essa é uma oração muito importante, né, Paulo? Existe uma oração do perdão, ela é proferida por vários seres de luz do mundo espiritual, que é a oração do perdão. E também tem uma da Madre Teresa que eu coloco no livro, que é a prece do perdão. E justamente para que serve o perdão? Para reconciliar aquilo que está ou ficou numa situação mal resolvida. Porque nós caímos num foco familiar, num foco social. E nessas idas e vindas existem contratempos, existem ideias diferentes. E muitas pessoas ou seres, sejam familiares ou não, se truncam nessas ideias e acabam ofendendo, machucando ou sendo machucados. E nesse sentido, o que a espiritualidade quer? Que haja uma reconciliação. Porque vamos que o amanhã termine para mim e amanhã, ou para ti, certo? Nós temos que estar em dia com tudo. Eu abracei meu filho, minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe, os seres que eu tenho ao meu redor, amigos. Então, esteja tudo em dia, para que eu não possa ter uma consciência de arrependimento, mesmo depois da morte. E tenha que querer voltar para cá, pedir perdão ou perdoar alguém. Por isso é importante dar oração em vida. Mortes coletivas. Por que tem acontecido tantas coisas? Veja bem, no contexto mundial, o plano físico, ele é composto do quê? Além da massa do planeta, certo? Existem seres que vivem aqui, e os racionais somos nós, os seres humanos. Então, somos o quê? Somos embutidos de um espírito que traz uma situação congênita junto. O que é congênita? Tudo que vem dentro e que se expressa no fisiológico. Então, tem pessoas que nascem em áreas mais perigosas, países que têm menos alimentação, ou nascem em lares que têm menos condição. Tem pessoas que nascem numa lona preta, que são seres fantásticos, amorosos, só que estão numa condição diferente daquele que tem um palacete, e que trabalha e tem. Então, nesse contexto, muitas pessoas se questionam por que Deus, sendo Deus que não castiga, coloca alguém aleijado e alguém são. É uma pergunta que todo mundo faz, com certeza. Então, nesse sentido, a espiritualidade vem responder isso, através de vários seres de luz, de várias literaturas que têm, certo? Desde o cardecismo, certo? Então, o que explica isso? Que se a pessoa não errou nessa vida e está sofrendo, tem um tumor, morreu com tal idade, por que isso? Você não fez nenhum erro agora. Aí que a gente entra no processo vida passada, o inconsciente, onde está registrado todas as ações que o espírito teve e quantas vidas teve antes dessa aqui. E na atual está o quê? Liquidando contas duplicatas, chamo isso de karma, porque o Allan Kardec codificou como isso, mas o que é karma? Na verdade, é a felicidade da pessoa, porque é um meio dela poder pagar a conta. Só que, às vezes, é difícil porque o espírito escolheu, antes de encarnar, ele escolheu passar por esse sofrimento. Às vezes, não ter uma perna. Às vezes, não ter uma mão, um olho. Ou, às vezes, nascer tudo perfeito, mas o sentimento não é bom. Sofre por amor, sofre por depressão e coisas que vai acumulando nessa existência também. Então, tudo é uma somatização, é uma psicosomatização, porque envolve a psique, né? Que é a mente. Bom. E aí E aí